Bom dia, agora são 10 horas em Manaus, o boletim em tempo manhã dessa segunda-feira feriado de Nossa Senhora Aparecida já está no ar. O domingo foi mais um dia de queimadas na capital e também de muita fumaça. Você vai ver agora imagens de um foco no conjunto Américo Medeiros na rua 19, que fica na zona norte de Manaus. Os próprios moradores ajudaram a combater o incêndio que começou por volta de uma e meia da tarde. Eles reclamaram da dificuldade para acionar os bombeiros e, segundo os moradores, respondiam que estavam com todas as viaturas ocupadas em outras ocorrências de fogo pela capital. E por volta das três da madrugada de hoje, uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um capotamento na rua Curaçal, no Nova Cidade, Zona Norte. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu quando o motorista tentou fazer o contorno na pista, perdeu o controle do carro e capotou. O motorista identificado como Maurício Miranda, de 33 anos, morreu na hora e as outras vítimas foram levadas pelo SAMU. Mais informações sobre este acidente você acompanha no programa Agora e a matéria completa no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado agora pela manhã na Praça de Santa Luzia, na Zona Sul de Manaus. Ele apresentava vários ferimentos, provavelmente feitos por gargalos de garrafa e por uma barra de ferro. De acordo com a polícia, o local é usado por usuários de drogas. Neste feriado, mais uma vez, os balneários ficaram cheios e todo cuidado é pouco para quem vai se banhar nos rios. Lanchas e jet skis têm desobedecido o limite de distância dos banhistas. Não há nada melhor do que tomar um banho de rio nesse calorzão. Por aqui, crianças e adultos aproveitam o final de semana dentro da água, seja praticando esportes ou só nadando mesmo. Mas o que alguns não sabem é que o perigo pode estar a menos de uma légua de distância. As lanchas e jet skis estão presentes em locais como estes e principalmente próximo aos banhistas. Com medo de acidentes, essa mãe aqui fica de olho no filho. A criança tem que ter sempre aquele cuidado, mas é importante que tenha as barreiras de proteção, as pessoas que ficam atentas para que banhista, brincadeira, as pessoas acabam perdendo pouco o limite e indo para lá. Mas com criança é sempre o cuidado. Essa relação entre banhistas e embarcações já não é novidade para ninguém. Aqui na Praia Dourada, por exemplo, uma linha de contenção foi montada para que as lanchas não ultrapassem o local onde os banhistas tomam banho. Mas muitas vezes essa regra não é respeitada e os banhistas pedem mais fiscalização. As pessoas estão tomando banho, eles não obedecem a fiscalização da capitania, né? Às vezes a gente está tomando banho aqui, eles passam na beira aqui, tirando o fino das pessoas. É muito perigoso isso aqui, muito perigoso mesmo. E não tem uma fiscalização? Segundo a capitania dos portos, as embarcações motorizadas devem manter a distância de até 200 metros da margem do rio e 100 metros para não motorizadas. Quem trabalha por aqui, como Nelson, sabe dos riscos, mas acredita que mesmo sem a fiscalização, os pilotos estão mais conscientes. E eu acredito que ultimamente eles têm respeitado bastante. Então a gente espera que nenhum acidente, nenhuma forma de atropelos possa acontecer nesse tempo aqui na Praia Dourada. Este ano, de janeiro até o mês passado, na Orla de Manaus, foram abordadas mais de 8 mil embarcações, sendo 430 apreendidas por conta de documentos de navegação vencidos e embriaguez. Felizmente, 2015 ainda não registrou nenhum tipo de ocorrência de acidentes envolvendo banhistas e embarcações. E no fim de semana foi realizada a final da Copa em Tempo de Futsal. As equipes do CPA e Desca Sub-13 e Sub-15 foram as campeãs. A disputa entre as categorias Sub-15 e Sub-13 na final da Copa Futsal em Tempo foi acirrada. Essa foi a primeira vez que a Copa foi realizada pela Federação Amazonense de Futsal em parceria com o grupo Ramã Neves de Comunicação. A ideia é descobrir talentos e adaptar as equipes às normas da FAF. As revelações vêm justamente dos times pequenos, dessas equipes que não estão filiadas à Federação. A final da categoria Sub-15 entre os times Palas Atena e CPA e Desca terminou em 2 a 1. Já rogamos muitas vezes com eles, até mesmo já rogamos uma zinência final contra eles e foi fácil. Já no segundo jogo, a disputa foi entre as equipes do Sub-13, Corinthians e CPA e Desca. No primeiro tempo, o artilheiro João Felipe marcou dois gols em menos de 10 minutos. O time do Corinthians partiu para cima e o gol veio por meio de um pênalti. Mas não adiantou. O CPA e Desca Sub-13 arrastou o título. O pai do meu amigo ali falou, João, joga para a equipe que você vai ser campeão, vai dar certo e deu certo. A gente mostrou a força, como eu falei na última reportagem, foi de vontade que a gente vai ser campeão. É o dever, né, de todo pai, tio, acompanhar uma criança, principalmente uma criança dessas que tem talento. A artilha do time, orgulho da família, dos amigos. Para o treinador do CPA e Desca das categorias Sub-15 e Sub-13, vencer a Copa Futsal foi mérito das equipes. Hoje foi um duplo campeonato que a gente ganhou no 15 e no 13, né. Veio premiar também o trabalho dessa garotada do Sub-13, que realmente não falta dedicação para eles, não falta um treino, entendeu. São dedicados, então hoje foi perfeito para eles, né, mostraram o trabalho deles. E a gente volta a falar de fogo, porque agora pela manhã o incêndio consumiu uma casa de madeira no Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. O repórter Danilo Alves tem as informações, Danilo. O incêndio começou por volta das 8h20 da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, o tempo resposta foi de 5 minutos. O incêndio foi aqui na rua Caiapó, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte. O incêndio teria começado por conta de um curto circuito em um ventilador e teria afetado a fiação elétrica. Os moradores disseram que o Corpo de Bombeiros demorou o tempo resposta para a ação. Um outro incêndio ontem no conjunto Américo Alvarez, na Zona Norte, também teve o mesmo problema. Os moradores reclamaram do tempo de resposta do Bombeiros e eles afirmaram que não havia viaturas para a ação. Bom, e nem só em Belém, Nossa Senhora de Nazaré sai às ruas no segundo domingo de outubro. Manaus também tem o seu sírio. E no domingo, centenas de fiéis prestaram homenagens à Santa Padroeira da Amazônia. Os consagrados, que pelo carisma missionário, deixam seu espaço por todas as famílias, para que conheçam... Uma celebração para renovar a fé. Nem o forte calor e a fumaça atrapalharam a multidão de fiéis que considera a Santa como a padroeira da Amazônia. Cerca de 4 mil pessoas percorreram as ruas de Manaus. Entre os devotos, Elvis levou a imagem de Nossa Senhora no colo. Eu era da igreja evangélica e quando ela passou, eu saí correndo pela igreja, o pessoal me olhou assim. E aí foi com amor à primeira vista. A mim olhando ela assim, foi na hora que eu vi. E eu me apaixonei e eu estou até hoje com ela. O amor de Deus através da reverência à Nazaré encantou os corações dos fiéis. A corda se tornou um símbolo forte na procissão. Pessoas escalças, pagando promessas ou até mesmo só para agradecer. Graças a Deus, estou muito satisfeito. O sírio é uma das principais festas religiosas do mundo. Ela começou em Belém e se espalhou por toda a região norte. Alexandre é paraense. Como não pôde prestigiar a celebração na terra natal, ele acompanhou a procissão na corda. E foi em Manaus, depois que eu vim de Belém, que eu consegui meu espaço como fotógrafo, com a minha profissão e tudo mais. E sempre venho na corda para agradecer. Os soldados da fé, cerca de 100 voluntários, trabalharam na organização do evento. Uns 80 casais e pessoas envolvidas nesse trabalho do sírio. E realmente, quando chega aqui a procissão, a gente vê que valeu a pena trabalhar o ano inteiro. Depois da procissão, a santa foi levada até a Igreja de Nazaré. Uma missa foi celebrada pelo arcebispo Dom Sérgio Castriani. E o Jornal em Tempo vai exibir hoje e amanhã duas reportagens sobre a BR319. Você vai ver como estão as condições da estrada. Buracos, queimadas, lama e o drama dos moradores da região. Nossos repórteres foram de ônibus até o Maitá e mostram os desafios dessa viagem. Você vai ver que depois de 21 anos, volta a passar ônibus na rodovia até Lábrea e o Maitá. Às 18h20, no Jornal em Tempo, você não pode perder. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Feliz Dia das Crianças, um ótimo feriado de Nossa Senhora. A gente se vê amanhã no Jornal em Tempo. Até lá. A gente se vê amanhã no Jornal em Tempo.